Bem, sem negociação com o governo do estado, veja só, policiais, militares e também o corpo de bombeiros militar prometem, então, começar aí uma mobilização que não tem data para terminar. A classe não está aceitando uma mudança na jornada de trabalho que passa a ter 24 horas de serviço por 48 horas de descanso. O repórter Fernando Machado tem mais detalhes a respeito dessa informação também e volta aqui no SBT Meio Dia para esclarecer essa situação. De fato, eles vão paralisar mesmo, não é, Fernando? Pois é, Marcelo, essa é a promessa e eles estão mobilizados. Mobilização que começou hoje pela manhã, por volta de 9 horas, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ainda hoje, a categoria deve entregar uma lista com reivindicações para a Secretaria do Estado de Segurança Pública. A APRASC, Associação dos Praças de Santa Catarina, também já informou que deve se manifestar hoje à tarde, às 2 horas, em entrevista coletiva na sede da entidade em Florianópolis. Na semana passada, quando a mudança foi informada, a gente acompanhou toda essa repercussão. Nós vamos relembrar agora o que nos falou o representante da APRASC. A jornada de trabalho excessiva, isso é comprovado por dados mundiais, a jornada de trabalho excessiva leva ao estresse, ao esgotamento físico e nós precisamos, enquanto trabalhadores da segurança pública, trabalhamos com armas e precisamos estar psicologicamente e fisicamente preparados e sempre aptos a atender essa demanda de segurança que a sociedade precisa. Bom, a Polícia Militar, que responde pelo Estado, justificou a mudança. Em alguns municípios, com a diminuição que nós tivemos do efetivo, por afastamento, principalmente para a reserva remunerada, a gente teve que fazer essa adequação para conseguir atender a comunidade 24 horas por dia, em todos os municípios, todos os dias da semana. É, está aí uma verdadeira queda de braço e o que a categoria quer é a convocação dos 658 policiais que foram aprovados em concurso. E essa convocação foi transferida pela terceira vez para o ano que vem. O fato é que a temporada de verão já está aí batendo a nossa porta e o efetivo realmente não vai favorecer a sociedade. Marcelo e o Gianni.